Ah, Solis, mas essa marca não tem no Brasil, deve ser ruim. Não é, velho. É porque tem coisa que não vai pro Brasil, né? Como, por exemplo, aquele GF9 ali, que é um GH, que é um suplemento hormonal, que já já vou chegar lá. Calma aí. E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Solis! Estamos eu e a Thaia, vamos malhar, vamos pegar nossa super motoca. E aqui o bagulho é louco também. Você acha que só no Brasil que tem roubo? Aqui, ó. A gente prende tudo com esse cadeado aqui super resistente, que nem furadeira elétrica do Thanos destrói isso aqui, ó. E aí, agora nós estamos indo malhar. E o que eu vou falar no vídeo de hoje? Preço, valor, eu lavo, sei lá o que vocês mais gostam, né? Hoje eu vou mostrar pra galera maromba aí, o pessoal que tá interessado em malhar, ficar fitness, comprar o curso. Hoje eu vou mostrar pra vocês o quanto o preço dos suplementos daqui nos Estados Unidos é ridiculamente barato. Inclusive, tem um que eu vou comprar, que é o GH9, que é um hormônio de crescimento que não vende no Brasil. Ele é proibido pra poder vender no Brasil, porque ele é hormônio mesmo. É um 9, é pra fazer crescer. Bora malhar, Neru. Nem foda. Vou lá na loja do suplemento mostrar pra eles o quanto é ridículo o preço das paradas aqui. Acho que é mais barato você ser maromba aqui do que você ser uma pessoa normal, tá ligado? É, é muito barato. E, inclusive, se você não for inscrito, então se inscreva, deixa o seu like, porque eu vou comprar esse suplemento. E eu quero que vocês acompanhem o meu canal, porque daqui a um mês eu já tô diferente. Vou tá batendo no Neru na Thaia, derrubando a geladeira. O bagulho vai ficar louco. Tá ventando muito porque o furacão do Oriente tá ali. Furacão, vem meu vídeo anterior aí que o furacão tá louco. Pra quem viu meu vídeo do furacão, olha aí o que eu falei, mano. A gente tá afastado, mesmo assim tá ventando muito. Vai fazer um mês que eu tô aqui nos Estados Unidos e é a primeira vez que tem muito vento assim. Juro pra vocês, velho. A gente tá marhando aqui, ó, na Brink. Se eu falar pra vocês que eu tô pagando um dólar, vocês acreditam? Peguei uma promoção que eu tô pagando um dólar. A minha mensalidade é um dólar. Primeiro mês, o resto é... Quanto o resto? É o segundo... Nove... Mas é quinto, ó. É quinto. Assim que eu cheguei nessa academia aqui, eu reclamei com a Thaia que a academia tinha pouco equipamento. Tem demêndo? Isso é tudo mais barato, inclusive os equipamentos. Então uma academia desse porte deveria ter nove... Muito mais equipamento. Quem viu o primeiro vídeo que eu gravei, vindo malhar, vai entender o que eu tô falando. E aí eu vim mostrar pra Thaia que tem outra academia dentro da academia. A academia é enorme, velho. Olha o tamanho da Thaia. Olha aquilo ali, mano. Tem um cofre no bagulho. Olha isso, gente. Tem um cofre na parada, velho. A casa de papel foi gravada aqui. Vamos malhar porque a gente quer ficar marombi e já já vamos voltar com os preços. Vamos lá. Chegamos na loja de suplemento alimentar. No shopping, que no caso é a loja mais perto aqui de casa. E no shopping é mais caro, mas mesmo assim ainda é barato. É, ué. Vamos começar pelos Whey's. Olha isso aqui, gente. Whey da Gold. Não precisa falar que não tem risco de ser falso, né? Porque o bagulho é original. Trinta conto, velho. Trinta conto. Isso aqui é pra membro, mas o membro se torna membro gratuito, tá? É só você fazer um cadastro ali que você já é membro. Trinta conto. Isso aqui eu já vou comprar. Fica uma coisa aqui, né? Super necessária pra qualquer pessoa que malha. Whey Protein, porque a gente não come carne toda hora. E aí temos o potão também. Que ele fica em 59 dólares. Tipo assim, ele serve 74 vezes, velho. Você tomar... Quantos quilos tem isso? 2 quilos. 2,9 quilos. E obviamente, isso aqui já vai pro carrinho porque tá muito barato e é muito necessário. Não vou levar o grandão porque... Se você comer um bagulho desse, você não precisa comer mais durante isso? Não, precisa. Precisa. Ele basicamente, ele tem a proteína da carne. Você não é pra ficar sem comer a carne. Pode fritar ele na... Pode fritar. Só isso. Temos também o BCAA em cápsula. Tá 22. Em pó tá 32. Galera, lembrando que as coisas aqui... Vocês vão ficar me zoando que eu sempre falo da conversão, né? Mas aqui não tem conversão. Isso aqui não é feito pra brasileiro. Isso aqui é feito pro americano. Que ganha de 2 mil a 3 mil dólares e compra a parada mais barata ganhando mais. Entendeu agora? Então não me enche, sabe? Ó, temos também a caseína. Que no caso é a mesma coisa que a proteína, só que você tem uma... ...absorção em casa. Em casa não, dormindo. Você toma isso aqui antes de dormir e enquanto você dorme você vai tendo a absorção. Eu tive muito resultado com isso aqui quando eu malhava. Sim, eu já malhei. Por isso que hoje em dia eu tô voltando a malhar. E antes que vocês falem assim... Ah, Sarah, deixa eu ver se tá comprando um negócio em saber. Não, gente. Eu manjo disso. Meu pai já foi dono de academia. Meu pai malhou durante muito tempo. Meu pai já me instruiu muito sobre essas coisas. E aí eu manjo um pouco. Eu tenho creatina em casa, que eu comprei por 15 dólares. E é uma creatina muito boa. Tô comprando whey, tô comprando a caseína. E pra galera que quer engordar aí, ó. Temos essa massa aqui de 5 quilos. Só falta muito isso aqui, véi. Gigantesca, véi. Da Damatize, que é uma marca muito famosa no Brasil. E, véi, tá 55 conto, véi. 55, mano. Quem mora aqui, véi, tem tudo pra ficar forte se quiser. Porque é muito barato, véi. É muito em conta a parada. Você faz o cálculo, né? O cara ganha um salário mínimo de mil conto. Ele tem que comprar o whey, que é 100 e pouco. BCAA, que é 60, 80. A creatina já foi metade do salário, véi. E aqui, não. O cara compra a porrada de coisa e ainda tá com... Gastou 20% só. Ó, temos o carnívoro aqui. Temos o potinho, que tá 42. E o potão, que tá 57. Ou seja, vale muito mais a pena comprar o potão, né? Nós temos muito mais produtos. Tem, tipo assim, ó. Tem uma parte que é só pra poder trabalhar com a galera que quer perder peso. Tem homogênico, acelerador de metabolismo. Coisas pra poder substituir, né? A refeição. Velho, é muito produto. É muito barato. Temos a geladeirinha com energética, coisa do tipo. Olha aqui, olha o tamanho desse potão, véi, de creatina. 32 dólares. Olha isso, véi. Creatinona, véi. Muito grande. Ah, só de mais. Essa marca não tem no Brasil. Deve ser ruim. Não é, véi. É porque tem coisa que não vai pro Brasil, né? Como, por exemplo. Aquele GF9 ali, que é um GH, que é um suplemento hormonal, que já já vou chegar lá. Calma aí. Aí temos também os remédios que é pra dar foco, energia. Que é uma coisa que é muito boa também, né? Pra galera que tá desanimada, tá com sono, tá cansada. Isso aqui sustenta. Temos também oxidante, que eu não sei pra que serve. O que serve oxidante, sabe? Oxidante? É. Não é antioxidante? É, antioxidante. Você vira que eu não sei, né? Não, eu não sei. Eu não sei pra que serve. Tem os remédios naturais, que cada um deve servir pra alguma coisa. E saúde, beleza, ultra woman. Esse aqui também já vai, né? Porque blogueira precisa ser ultra woman. E aí tem colágeno, gelatina, cabelo. Ih, mano, colágeno é bom, véi. Eu preciso de colágeno. Olha os potão de whey que tá na promoção ali. Aí tem mais potão de whey da promoção lá. Enfim, vamos falar do que interessa, né? Que é o mais brabo daqui. Esse aqui é o bichão. Esse aqui é o monstro. Pra quem me segue no Instagram, tá ligado. Que eu postei o dia que eu vim aqui. Isso aqui é um GH. É um remédio hormonal. Aqui, ó. Growth Hormone. Tá vendo? Isso aqui é um suplemento que é proibido a venda dele no Brasil. Porque a minha visão não quer que ninguém fique igual ao Hulk. E ele, literalmente, ele te faz crescer, né? Ele, no total. É isso aqui que cresce braço, perna, costas, tríceps, tudo. E até cabelo. Isso aqui é a minha preocupação, né? Porque meu cabelo cresce muito rápido. Então vai ser um problema. E eu quase não tô comprando porque isso aqui também cresce a roupa. Eu tô com medo que vai chegar até... Pai, mãe, desculpa, tá? Vocês criaram bem o filho de vocês, só que eu sou um pouco... Vai ficar parecendo aquela escada ali, ó. O maluco vai andar assim, ó. Ih, tá custando... 82 pontos. Isso aqui, véi, com certeza seria um suplemento que se vendesse no Brasil. Seria, tipo assim, 800 pontos, 1.000 pontos. Porque é uma parada é brava mesmo. Eu pesquisei, perguntei lá na academia. Só os marombão que usa, véi. Ih, nós vamos chegar lá. Tríbulos. Ih, isso aqui é bom, hein? Esse aqui, uma vez eu tomei, meu irmão. Fiquei tarado igual um boi. Mas é mesmo. Se você tá solteiro ou não quer fazer tcharanã, não toma tríbulos. Porque vai passar mal. Aí temos EMA também, que é muito bom. Cafeína. Isso aqui é bom, hein? Nossa, aí eu ia ficar ligadão. Vai ficar doidaço, loucaço assim, ó. 200 miligramas de cafeína. Cocaína no bagulho. Então, compramos quatro suplementos, contando com um, que é hormonal, que é caro, né? Tá dando 82 dólares. No total, aquilo que a gente comprou deu 170 dólares. Não, aí nada, foi barato, véi. É que o leiro não vale, ele não sabe o quanto tá barato, véi. Imagina, você trabalha no Brasil ganhando mil reais e você comprou quatro suplementos caríssimos com 170 reais. Mano, isso aqui é uma maravilha, véi. É um sonho americano. Sonho do maromba. Chegamos em casa. Tá aí, ó, nosso suplemento. Caseína, whey, BCAA, creatina e remédio pra cavalo. E eu tirei a camisa pra poder sensualizar vocês. Mentira. É só pra poder mostrar meu corpo. Pra daqui a um mês vocês verem se tem diferença. Se não tiver, você sabe que isso daqui é só efeito placebo. Não tem bosta nenhuma. Tudo fora de trigo. Atualmente, eu tô com 78 quilos, eu acho. Olha aí, ó. 79 quilos. Quase 80. Se inscreve que daqui a um mês eu tô de volta. Quer dizer, os vídeos vão continuar, né? Eu tô falando a minha mudança. Vídeo aqui tem... Vídeo do canal. Vídeo desde segunda a sexta, tá? Não vai sair do canal não. Daqui a um mês é o meu corpo só, beleza? Tamo junto. Vídeo desde segunda a sexta, tá?